Você chegou até aqui desanimado Desesperado, machucado o coração Muitas pessoas que estavam do seu lado Te magoaram, te deixaram pelo chão Você contou os seus problemas para muitos Agora pare, conte apenas pra Jesus Certas pessoas não merecem seus assuntos Prossiga em frente e vai levando sua cruz Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar A noite chega e com ela vem tristeza A incerteza de que nada vai mudar As orações já não são feitas com firmeza Porque a resposta está difícil de chegar Os passarinhos quando cantam não te alegra Parece regra essa dor, essa aflição Mas pega toda essa dor agora e entrega A Jesus Cristo, o autor da salvação Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Recepções já fazem parte do seu mundo É tão profundo esse mar de ilusão Portas se fecham numa questão de segundos Vira problema o que era solução As amizades já não são correspondentes A alma sente que o momento é cruel Mas eu te afirmo que está aqui presente O meu Jesus, a amizade mais fiel Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Pra resolver a tua vida, os teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Dê mais um passo pra vitória alcançar Dê mais um passo pra vitória alcançar Dê mais um passo pra vitória alcançar